Você volta pra mim Se eu nunca gostei Você vier me procurar E não me achar É porque eu já te esqueci Não vou pensar Que eu nunca se amei Já me tinha até chorei Pra você falar pra mim Puxa, são fãs, são fãs, são fãs Só fazendo rir assim Você quer porra, menina? É do meu pai, tá bom? É do seu rio É do seu rio Se eu nunca gostei Eu sonho meu filho Eu quero dar meu coração Se eu nunca gostei Sem carrega as motores Eu nunca gostei